Quando a audiência é com você dá até preguiça. Por quê? Porque é assunto chato, mimimi de coxinha. Eu não sou coxinha, sou seu ministro e venho aqui falar de trabalho. Nas redes sociais o Brasil tá reclamando que você não tá cumprindo suas promessas. Só coxinha reclama. O Brasil sabe que eu não tô cumprindo promessas porque, infelizmente, um dia depois da minha reeleição a crise global chegou e acabou com o dinheiro. Mas as promessas que o Brasil tá... Os coxinhas... As promessas não vão gerar despesa pro governo. Não? Ué, então por que eu ainda não fiz? Diz aí, vambora, vamo fazer! Corte de ministérios de 39 pra 31, corte de 3 mil cargos comissionados, fechamento de 30 secretarias, diminuição de 10% nos nossos salários e 20% nos gastos de custeio, criação de uma comissão permanente de reforma do Estado... O que você me diz? Coxinha! Coxinha! Essas são as audiências da tarde. Tudo assunto chato, cancela! Mas, Presidenta, tem gente que está aguardando há um mês, inclusive líderes... Cancela! Tudo... Tudo bem, desculpe! Coxinha! Teus pensadores chamas homólicas... A produção brasileira para pegar o dinheiro...